Estamos de volta com receitas caipiras, receitas de inverno, receitas da roça aqui no Vida e Saúde, nesse Terça na Cozinha, que está recebendo a nossa querida chefe Arlete Júlio. Já saiu quentão, já saiu pamonha de forno, já saiu bolo salgado. Hum, bom, né? Bom, bom, bom. É o seguinte, Arlete, tem gente que não faz comida caipira porque tem preguiça de cortar o milho e tirar todo aquele cabelinho do milho. O que você tem para falar para essa galera? Gente, por favor, vai valer a pena. Ah, e ó, vem cá, vamos entrar de partinho aqui, vem cá, Djalma. Tá tão rapidinho. Ó, a gente tirou a maioria, a Arlete tirou a maioria, só que ela deixou alguns aqui, ó. Não dá nada não, não dá nada não. Sabe por quê? Porque esse cabelinho caipira de milho, até o cabelinho de milho virou cabelo caipira. É que comida caipira tem cabelinho do milho. Não, é porque é o seguinte, esse cabelinho do milho, ele tem uma função terapêutica, não sei se você sabe, mas tem gente que faz chá de cabelo de milho, é diurético e ele tem uma função para saúde. Então, meu filho, suas desculpas acabaram. Bora fazer comida caipira com milho de verdade, né, Arlete? Manda receita para a gente, né? Porque seria legal a gente saber, né? Então tá, ó, nosso número tá na tela para você mandar a sua receita favorita caipira e você também pode usar o QR Code. Prefere digitar? Então vai lá, ó, 129-8266-0004. É o WhatsApp do Vida e Saúde. E, ó, não fica com preguiça não, digita aí, manda para a gente a sua receita favorita. E se você quiser compartilhar a sua receita, pode também, a gente aceita, né? Eu queria aprender. A gente aceita a sua receita aqui com o maior carinho do mundo. Agora é a hora de caldo de milho com linguiça veggie, que você vai aprender agora. Tá bonito, essa cumbuca ficou um charme. Perfeito, né? Ficou perfeita, mas se você não tem essa cumbuca na sua casa, você vai fazer no prato fundo mesmo. O importante é fazer. Tá, essa receita é uma receita que você se inspirou de algum lugar, é uma receita de família, conta para mim. Eu acho que foi lembranças afetivas mesmo de cozinha e daí vai, você mistura milho, milho, linguiça. E daí deu um casamento perfeito e o alho poró para dar uma gourmetizada. Essa aqui não brinca em serviço não, minha gente, não brinca em serviço. Vamos contar os ingredientes dessa receita para você. Essa é a receita cinco estrelas da Arlete hoje, mas eu acho que eu vou dar cinco para todas. Sério? Claro. Vamos ver. Pelo cheirinho eu já digo. Quatro xícaras de milho verde cortadinho, tá bom? Também vamos usar 700 ml de água filtrada, uma xícara de cebola picadinha, uma xícara de linguiça vegue picada, quatro dentes de alho amassados, um terço de alho poró, você fala da haste? Da xícara, um terço de xícara ou um terço da haste? Você pega aquele grandão e mais ou menos você calcula, mas a gosto. Tá, pode ser um pouco mais e um pouco menos. Louro, duas folhinhas de louro, páprica defumada, uma colher de sopa, salsinha, uma colher de sopa de óleo vegetal e sal. Agora você deve estar pensando, caramba, quatro xícaras de milho verde é uma receita tamanho família, né? É pra vocês, você que tem pouca gente morando aí em casa, vai ter que dividir essa receita com os vizinhos, com o pessoal do trabalho. Sim, nem sei se vai dividir, viu, já tô falando. Então vai, Arlete, o que você vai fazer primeiro? Vai refogar? Preciso da cebola. Gente, pensa numa comida prática e gostosa. Ó, você percebeu que eu não tô colocando óleo, não, não precisa disso, ó. Tá vendo? A gente pode pôr óleo depois, tem gente que tem que esperar o óleo esquentar pra colocar e... Vai queimar a cebola, não vai soltar todo o sabor que a gente quer. Agora a gente pode colocar... Vamos colocar o alho poró primeiro? Alho poró também. Gente, o alho poró, ele dá um sabor especial em tudo que você faz. No repolho, põe alho... Faz o repolho com o alho poró pra você ver. Faz uma abobrinha com o alho poró. Eu sou, assim, fã do alho poró. E, Arlete, há uns tempos atrás, o alho poró, ele era uma comida muito elitizada. Sim. Realmente, assim, mais utilizada, gourmetizada, né? Sim. Mas agora o alho poró a gente acha na feira, tem gente plantando em casa o alho poró. Então não tá, assim, mais difícil, né? Não. E nem tão caro. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu passei a me apaixonar por alho poró quando eu comecei a cozinhar aqui no Vídeo Saúde, sabia? É mesmo? Que eu usava, mas não com tanta frequência. Mas eu comecei a descobrir o alho poró, o que ele faz, que você não precisa, no molho de tomate, você pode colocar o alho poró pra tirar a acidez. De tomate? Sabe? O que você tá colocando aí? Eu tô colocando, ó, coloquei a cebola, o alho, o alho poró e coloquei a folha de louro. Tá. E agora, eu vou colocar essa linguiça, é uma linguiça vegana que você consegue achar hoje em quase todos os supermercados. Tem que ir na seção onde eles vendem hambúrguer vegetariano. Sim. Ela sempre tá congelada lá. Fígado vegetariano, tá. Setor de congelado. E tem várias marcas hoje em dia, né? Hoje, nossa, aumentou muito, né? O número de opções que você tem. Antes era uma. Ó. E eu já tô colocando, ó, Teru, eu já tô colocando a páprica. Você sabe que eu gosto da páprica, né? Nossa, como eu gosto. Comida vegetariana, ela tem que ser feita com tempero. Muito tempero. Tá bonita. Agora o que nós vamos fazer, ó, nós vamos dividir, Teru. Eu vou pegar só uma parte desse milho e a outra parte eu vou dar pra você. Tá. Ó. Eu vou pegar a metade desse milho. Vai refogar um pouco aqui? Isso. E daí... Essa parte aqui eu vou colocar, dá licença. No liquir? Isso. Deixa eu te ajudar, porque é pesada essa vasilha. E aí, Orlete? Quem disse que a gente não faz exercício na cozinha? É, tem que ter a mão forte pra pegar essas vasilhas. Vai bater puro, Orlete? Vai bater com um pouquinho de água? Não, nós vamos colocar metade dessa água aqui. Eu tô fazendo a olhômetro porque a gente vai... Depois acaba juntando, né? Exatamente. Aqui eu vou aproveitar, pode bater, né? Aqui eu vou pôr um pouquinho do sal aqui. Essa mistura de milho com salsicha, com linguiça vegetariana é muito boa. Bem batido, Orlete? Bem batido? Esse vai ser bem batido, porque nós vamos deixar esses grãos e eles não precisam cozinhar muito. Porque é uma sopa de milho verde. Entendeu? Tá. Então nós vamos só refogar esse milho. Depois nós vamos ferver. Aqui, ó. Edu, dá uma olhadinha aqui, que coisa mais bonita. Olha aqui pra você ver. Tá lindo e tá muito cheiroso. Olha, Orlete, agora eu... Tem gente que pergunta, né? Ai, minha mulher faz, mas a comida não fica gostosa, a comida vegetariana. Aí a gente voltou a comer carne de novo, porque a carne, ela tem gordura. Então é mais fácil ficar saborosa, né? Você tá demonstrando aqui, diariamente, através das suas receitas, que o segredo da comida vegetariana é capricho no tempero. Tem que ter uma folhinha de louro. Sim. Tem que ter uma folhinha de manjericão. Manjericão. Você viu? Tem que ter páprica também, né? Tem que ter páprica defumada. Orlete, ó, quero agradecer a Flávia aqui, que trouxe mais um outro pegador desse lado aqui da panela. Obrigada. Obrigada. E agora você espera refogar um pouquinho esse milho. Mais um pouquinho, porque nós não vamos cozinhar muito, né? Eu acho que agora já pode colocar? Já? Pode colocar. Porque isso aqui também tem que cozinhar. Sim. É porque daí ele vai ferver. Vai ferver e vai dar uma engrossadinha, né? Eu queria agradecer as meninas, né? Que fizeram essa mesa linda pra gente, né? Eu também. Quero agradecer. Aliás, não é só hoje, né, Arlete? Sempre. Ontem a gente tava com uma exposição super bacana aqui e cada dia elas usam de muita criatividade. Elas nos surpreendem. Pra ensinar, gente. Olha aí, tá vendo que capricho? Hã? É uma combinação de você em casa. E quero dizer o seguinte, elas se preparam, elas estudam, elas olham, mas você de casa precisa também desenvolver o hábito de fazer uma mesa bonita. A sua casa é um ambiente gostoso, cheiroso, né, Arlete? Com certeza. Olha aqui, ó, que eu vou fazer aquela metade da água. Nós vamos deixar aqui agora. E agora, toma cuidado, porque ela começa a ferver e às vezes ela começa a pular, né? Daí a gente vai experimentar o sal. O cheiro tá bom, minha gente. É sopa de milho verde com linguiça veg. Ó, Arlete, então eu vou tampar isso aqui pra ferver mais rápido, pode? Pode, eu vou experimentar o sal, tá? Prova, prova o sal, ó. Enquanto a Arlete tá conferindo aqui o sabor dessa sopa pra não dar ruim, eu quero lembrar você da nossa programação que começou a partir de julho, uma programação diferente aqui do Vida e Saúde, pra você ficar, ó, tinindo com a sua saúde. Segunda, é segunda da mudança. Terça é terça na cozinha. A gente já fez aqui episódios com médicos na cozinha, com chefes convidados, mas a Arlete tá sempre de prontidão aqui, tá? Quarta-feira é dia de saúde mental com o doutor César Vasconcelos e convidados. Então, tem saúde mental, sim, porque somos seres integrais. Se a nossa mente não vai bem, o nosso corpo sente. Se o nosso corpo não tá bem, a nossa mente sente também. O que mais? Quinta do Mexa-se, então, ó, segunda da mudança, terça é na cozinha, quarta de saúde mental, quinta do Mexa-se. A gente tem um time de especialistas aqui te contando o que é que tá acontecendo no teu corpo, no teu cérebro, nos teus músculos, quando você resolve se mexer, quando você faz o que é certo. E aí, cesta da saúde integral, onde a gente trata aqui de diversos temas, muita coisa diferente, muita coisa abrangente aqui pra você. Tem claramente na cesta, tem boletim de saúde pra você se informar sobre o que tá mais quente aí nas notícias de saúde e, é claro, tem receita pra você fazer aí no seu final de semana. Arlete, programação completa pra família inteira de uma hora e meia com conversas dinâmicas, sugestões práticas, receitas, atividade física. Isso não é saúde? A gente aumentou essa meia hora, Arlete, por quê? Porque a galera de casa, quando você assiste a gente aqui demonstrando alguma coisa, algum especialista, algum especialista, opa, tô precisando de uma sopa, Arlete, falando sobre um assunto de saúde, você tem a coragem de mudar, você tem força pra fazer a mudança, você tem estratégias pra alcançar aquilo que você precisa. E eu sei que não é fácil vencer o diabetes, vencer as doenças do coração, vencer a obesidade, não é fácil, mas a gente tá junto com você. Juntinho, bem juntinho aí, pra fazer acontecer. Às quatro da tarde, de segunda a sexta-feira e, ao vivo, né, Arlete? E aí a gente tá reprisando, oito e meia da manhã. Então você pode assistir. E, ah, tá no YouTube também, né? Sim. A gente tem muita coisa legal lá no YouTube pra você aproveitar. Se inscreve, vai lá, ativa o sininho pra você receber as notificações de quando a gente postar conteúdo novo, vai lá, youtube.com.br vida e saúde. O cheiro tá de matar, menina. Olha, eu acho que tá quase pronto. Quase? Tá pulando essa panela, vamos diminuir ou não? Só fervir e falta só colocar a salsinha na hora de servir, eu prefiro, pra não desaparecer ali. Tá pronto. Não vai mudar a cor, porque daí quando ela coloca por último, fica aquela cor bonita. Ai, Arlete, quero já te agradecer de antemão por essa receita gostosa. Olha aqui, cuidado aqui, ó. Olha aqui. Ó, vamos mostrar? Eu vou diminuir só um pouquinho pra gente não correr o risco de se queimar aqui, ó. Que linda. Tá pronta pra consumir já. Que linda. Olha. Ih, Arlete, tá aí pegando no fundo já, ó. E o milho não pode ficar muito cozido, porque senão perde a graça. Tá, senão ele vai ficar duro. Mas aquele milho que você bateu, pelo tempo que ferveu, já cozinhou. Já cozinhou. Já cozinhou. Você viu que ele reduziu um pouquinho. É, ele encorpou, não tá... Exatamente. Não tá molho, não tá ralo, não. Não tá bem gostoso. Sabe aquela comida que cria memória, sabe? Uma outra coisa, Arlete, que eu acho que é segredo nessa sopa, é o cuidado com o milho que você vai cortar. Sim. É milho verde, mas não pode ser milho duro. Não. Porque daí fica desagradável, vai ficar tipo uma canjica dura. Exatamente. Não, a gente conseguiu um fornecedor que entregou pra mim o milho, tudo fresquinho, colhendo um dia, eu peguei no outro. Tá. A vantagem que nós temos de morarmos aqui no interior, a gente conhece muito pequeno produtor. Isso faz a diferença, né? Nosso país é rico de tudo, né? É maravilhoso. Ó, se você comprou... Pode tampar, Arlete? Se você comprou milho verde e tem aí uma parte que tá mais madura, uma parte mais verde, corta separado. Deixa as verdes num grupo. O tempo de coxão vai ser outro, né? É, porque dá pra bater no liquidificador esse mais maduro e aí adiciona um pouco mais água se ficar muito firme aqui. Boa. E aí o verdinho que a gente vai ter que mastigar, ele tá filezinho. Com certeza. Toca aqui. Ai, que delícia. Esse Vida e Saúde tá muito gostoso. Papo bom na cozinha, receita boa pra aquecer o estômago e o coração também, porque tem receita aqui que é receita de família, né, Arlete? De casa da gente, da mãe, da tia e da avó. Ela fez comida que sustenta aqui hoje, mas segue com mais receitas, mais sugestões agora pra adoçar o paladar. É, a gente vai dar uma limpada aqui na nossa cozinha e na volta do intervalo você acompanha esse arroz doce maravilhoso. Vou mostrar aí, ó. Toque cítrico e ele fica cremoso e já vou dizer, já vou adiantar, é saudável, hein, Eléti? Saudável, você vai ver. Logo depois do intervalo aqui no Vida e Saúde.